Fala galera, beleza? Aqui é o Kizumba no Domadora de Gigantes e hoje nós vamos matar Mouskahn. Bora lá. Pegar o caminho dele aqui. Evocando. Chamando do lado negro da força. Apareceu bem na minha frente ali. Tem um elmo ali sinistro ele. E é só porradão com a mão que ele dá. Como sempre tentando dar nos back-atacks, deixando o lobo atacar. Vamos ver os golpes dele como é que são. Não tenho conhecimento dele, por isso que a vida não desce. Deixando ele bater um pouquinho para ter uma chance. Caramba! Virou um diabo. É um demônio. O bicho é um demônio agora. Vamos embora, Lobin. Mata ele. Dei um crítico nele ali agora. Buracãozinho para finalizar. Boa! Resistente, hein? Não finalizou. Bora então. Ataque pela frente ficou imune. Tá difícil, hein? Tá bem resistente. Back-ataque. Imune. Ah, o Lobin finalizou ele, ó. Agora volta lá para o teu inferno, diabo. Haha. Demôniozinho safado, hein? E é isso aí, pessoal. Esse foi mais uma Domadora de Gigantes. Valeu! Falou! Fui! Tchau! 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 Tchau!